Para falar a favor, deputado Betinho Gomes. Para falar a favor, deputado Daniel Coelho. Senhor presidente, senhores deputados, esse é um debate importante a ser feito nesse país. O Brasil tem juros no cartão de crédito extorsivos. É uma verdadeira agiotagem oficial que é feita no Brasil, com a conivência, inclusive, do próprio poder público. Inclusive, apresentei este ano um projeto de lei que está em discussão nas comissões para limitar o juro do cheque especial, como também o juro do cartão de crédito. Não pode-se admitir que com a taxa Selic, que já é alta, de 14,25, os juros ao consumidor no cartão de crédito e no cheque especial ultrapassem a barreira dos 300%. Literalmente, é isso que ocorre no país. As instituições financeiras fazem a captação de recursos a uma taxa de 14,25 e vendem ou obrigam o consumidor a pagar a uma taxa de mais de 300%. É verdade. Nós temos que ter uma preocupação, como disse o deputado agora há pouco na tribuna, com o endividamento do servidor. Ninguém quer aumentar aqui o endividamento e o comprometimento do salário do servidor e do aposentado brasileiro. Mas também nós não podemos, de forma alguma, deixar que esse servidor, que esse brasileiro vá à falência através dos juros de cartão de crédito e de cheque especial. A medida provisória não vai corrigir ou resolver esse problema, de forma alguma. está se aumentando de 30% para 35% e dando esse 5% de possibilidade para que aquele que encontra-se em dívida com cartão de crédito vá abatendo suas dívidas. É evidente que há algum avanço. Mas nem de perto nós temos a solução real para o problema. O Brasil não pode aceitar nem conviver com uma taxa de juros de cartão de crédito que ultrapassa os 300%. Isso é inadmissível, ainda mais quando nós temos uma taxa oficial do governo de 14,25%. Este Congresso Nacional, o Poder Executivo, os Judiciários não podem permitir que se perpetue esse sistema de exploração do povo brasileiro, de agiotagem oficial e consentida pela Justiça, pela legislação e pelo nosso governo. No mais, é importante que para minimizar esse problema nós aprovemos a medida provisória. Mas ressaltando, não é dela que virá de forma alguma solução. Muito pelo contrário. É importante que de forma educativa se construa uma consciência na população para diminuir o endividamento e fazer com que o servidor consiga sobreviver dentro da sua... Não é muito propos E ainda não é muito proposital. Obrigado.